Olha que bolo maravilhoso, simplesmente com a caixinha dessa aqui ó, de milho verde. Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um delicioso bolo de milho. Milho pode ser de latinha, vou ter esse aqui ó, saquinho, estou usando aqui da Keroa, mas pode usar outra marca que você preferir, tá bom? E ele é bem rápido, porque vai tudo no liquidificador, beleza? Vai, aqui eu já lavei, tá bom? E está escorrido, aqui vamos colocar aqui ó. Aqui eu coloquei o milho, vocês viram, ó, um copo americano pequeno de óleo, um copo de leite, ó. Colocar os ovos, coloquei dois ovos, ó. Beleza? Açúcar, olha, uma xícara e meia de açúcar, ó, beleza? E vamos bater, olha agora aqui ó, vamos bater, bater bem. Ó, já bateu bem, agora vamos acrescentar aqui ó, uma xícara de fubá e duas xícaras de trigo. E vamos voltar a bater. Para finalizar o bolo. Ó, uma xícara de trigo. Beleza? Ela é bem rápida e fácil, fica maravilhoso. Vamos colocar o fermento. Isso aqui ó, essa tampinha vale pela uma colher de sopa. E aqui eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia, ó, tá vendo? Aqui ó, e é tudo aqui no edificador mesmo, por isso que é fácil, rápido e saboroso. Agora aqui ó, vou dar uma misturadinha aqui com essa colher aqui. Nessa forma aqui ó, forno untada, com furo no meio, pode untar com óleo, com margarina, com manteiga, o que vocês tiverem aí, beleza? Untar normal. Agora vamos colocar ela aqui ó. E para o forno, 180 graus, por 30 minutos, beleza? Ó como é que ela fica ó, que coisa bonita. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Olha como é que ficou bacana a massa, ó. Chique. Ó. O bolo da vovó. Um gosto de bolo de roça, feito no forno, na lenha. Vamos para o forno agora, né? Olha, o bolo já tá assadinho. Desliguei. Aí ela até deu uma esfriada, ó, tá vendo? Agora só passar a faquinha aqui ó, nos cantinhos onde tá grudado. Ele ficou bem soltinho. Ó. Ó. Que beleza. Ó. Chique. Aqui ó. Com a mão mesmo, ó. Ele ficou tão soltinho e tá maravilhoso, ó. Ó. Que coisa linda. Ó. Ó. Que coisa preciosa. Ó. Ó pra vocês verem como é que ficou bacana. E ele tá super fofo. Muito bom. Ó. E é bem rápido. Ficou maravilhoso. Olha. Ó. Ó. Ó que coisa linda. Ó. Ó. Sem fumacinha. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, beleza? Deixe um comentário, fala de onde vocês são. Eu sou daqui do Vale do Paraíba, da região do Vale do Paraíba, da cidade de Taubaté, do Vale do Quiririm, onde que é muito conhecido pela festa italiana, beleza? Obrigado. E olha que beleza que saiu esse bolo. Muito fácil. Ó como é que saiu. Ó. Fofinho. E bem fácil de fazer, porque é só no logisticador. Ficou maravilhoso. Ó. Agora eu vou comer aqui um pedaço aqui, ó. Que beleza. Hum. Ficou gostoso demais. Ficou bem macio. E cascudinho por fora, ó. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, que toda semana tem esses vídeos legais, bacanas, gostosos, fácil de fazer para vocês. Ó. Ó, esse delicioso bolo de milho. Muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer. É só acompanhar aí no meu canal. E fazer do jeito que eu fiz isso aqui, que dá certinho. Beleza? Coisa boa. Coisa bacana. Ó. E saiu bem fofinho. Maravilhoso. Agora aqui vamos dar uma arrumada nele aqui, que ele vai ficar bonito. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Ó como é que vai ficar bacana. Vamos abrir ele aqui, ó. Para tomar um espaço. E vamos deitando ele aqui, ó. Ó como é que fica bacana. Ó. Ó. Faz aí. Faz aí. Faz aí em sua casa e deixa um comentário. Fala que gostou. Tem que acrescentar. Aqui não precisa acrescentar nada. Ficou muito bacana, muito gostoso. Ficou... Bem macio. Ó. 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 Tá vendo? Fica bacana e bonito. Faz aí para sua família, para sua visita. Cafézinho da tarde, lanchinho. Ó. Bonito. Uma caixinha ou um saquinho desse aqui, ó. Ficou o suficiente para fazer esse delicioso bolo. E ficou grande, hein? Ó quantos pedaços que deu. Eu já comi um e olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pedaços. Maravilhoso. Maravilhoso.